E vamos sair agora, passar o dia. Olha, vamos fazer a apresentação do carro, vamos até a represa Guarapiranga, eu, Guilherme, a Renata, fazer a parte de apresentação. Já gravamos o carro inteiro, aqui a Captur da Renault. Vamos dar uma olhada como é que é feito isso daí. Vamos lá, galera. Sempre lembrando, sou Pedro Rodrigo aqui para o Portal High Speed e para a High Speed TV. Vamos aí. No fundo do capacete, um ponto lá fora do instante. Tudo passou tão rápido, uma vida, pura solidão. Minha missão, vencer o tempo. Estamos aqui na gravação do teste da Captur aqui da Renault. O Gui não gosta de aparecer, já está fazendo um nãozinho aqui para vocês. Esse é o nosso diário de bordo. Está aí os equipamentos, o carro. Daqui a pouco vamos contar com isso. Hoje, a gente está fazendo toda a parte. A gente já fez a gravação da parte de detalhes e hoje está sendo uma apresentação aqui para vocês. Em breve, vocês vão ver aqui no canal. No fundo do capacete, um ponto lá fora do instante. Tudo passou tão rápido, uma vida, pura solidão. Minha missão, vencer o tempo. Tomé, Tomé, Tomó, Tomó, Cavaleiro, Errante. Em cima de meu cavalo, tem a minha vitória que sente. Amadura do tempo presente. Mais heróis, mais e mais... Fala, galera. Saindo de casa agora. Indo devolver a Captur lá na... Lá onde ela fica E já fazer a retirada Da Hyundai Creta E Vamos indo até lá Entregar esse carro Finalizo lá no No prédio onde fica Os carros da Renault E em sequência Me despeço E já abro outro vídeo Lógico pro Creta Então acompanha aí Estamos chegando aqui Pra devolver A Captor da Renault Fazer a entrega do carro E depois já vou sair direto Com o Hyundai Porque é o mesmo escritório Que cuida das duas frotas E aí E aí E aí